Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Se liga no balanço fangueado, teu corpo no teu corpo bem colado Cheirinho no teu corpo perfumado, rebolado bem gostoso que eu me amarro Se liga no balanço fangueado, teu corpo no meu corpo bem colado Cheirinho no teu corpo perfumado, rebolado bem gostoso que eu me amarro Eu quero sim, cê diz que não, eu escorrego, cê tira a mão Eu tento olho no olho, quero sentir o teu gosto, você me liga e seu rosto na boca, não É desafio, é tentação, você me innova, mas desisto, não Sou um preto carinhoso, chegando eu faço, prensa o seu peço Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Se liga no balanço fangueado, teu corpo no meu corpo bem colado Cheirinho no teu corpo perfumado, rebolado bem gostoso que eu me amarro Se liga no balanço fangueado, teu corpo no teu corpo bem colado Cheirinho no teu corpo perfumado, rebolado bem gostoso que eu me amarro Eu quero sim, cê diz que não, eu escorrego, cê tira a mão Eu tento olho no olho, quero sentir o seu gosto, você me vira seu rosto na boca, não É desafio, é tentação, você me innova, mas desisto, não Sou um preto carinhoso, chegando fácil, gostoso, por isso eu peço Vem pra mim, vem pra mim Se liga num balão fonteado O corpo no teu corpo bem colado Cheirinho no pecoço perfumado Rebolado bem gostoso que eu me amarro Se liga num balão fonteado O corpo no teu corpo bem colado Cheirinho no pecoço perfumado Rebolado bem gostoso que eu me amarro Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim